o que que é jacaré menino o que é jacaré aí gurizada você não sabe que é jacaré não já viu isso aqui ó isso aqui é o pantanal do mato bruxo pantanal do mato bruxo aí gurizada olha o pié que é jacaré e não o o o o o Tchau, tchau.